Por isso que ela é minha O som é de luz e ela brilha sozinha Mãe de meu rede no estúdio, o Rick tira as cozinhas Queima a terra grita, quero ver se tu me subila O que que no mochila é hidro? Esse nome é um jeito e eu prefiro Loco de tono rumo, difícil mesmo é não sair ferido Tânia gosta de fazer do cabelo longo Que andam de longa e que ouvem o mito Vim na boi a gente solta a raia Te mostro como se namora o vomido Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Vacilação não cola mais comigo Onde eu ando eu sempre to tranquilo Trave recebendo com sorrisse Só grudou na pistão adesiva Fogo na baga é digestivo O fogo me julgando Quem queima a terra grita Por isso que ela é minha Sou feio de luz e ela brilha sozinha Mãe de meu rede no estúdio, o Rick tira as cozinhas Quem manda é a terra Quero ver se tu me subila Quero ver se tu me subila Vem subindo coisas que só o tempo vai dizer A minha peça na gaveta esperando as folhas Nós chamamos o cabelo longo Vem morar num cartelo e casar comigo Tava lá fora derramando o sangue Hoje minha mocega não pode vir Tudo pode acontecer Mas eu quero pagar pra ver Por causa de um ponto de fada Sempre com a história que eu tava infeliz Vê esse doce veneno que desceu Queimando deixa uma simpática Hora de um passado fazendo lágrima Coração e sobe Fijam Gigi 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 Seleci com pedido Que lindo 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 Que viva já demais Já tem muito tempo que a doida com a hora Não querem me dizer como é que faz Não querem dizer nada Não querem me dizer como é que faz Não ficar com a pé Não querem me dizer como é que faz Da noite vira dia A luz da lua cheia Ela fica tão linda Foi mais uma pique Eu compro a música e vá A lua cheia E a caceita sobe no chupá Tem um dia pensando nessa vampira Quem no fio daquela ela zoa hipnotiza Faz cinema é tudo o que Meu beck me muda Depois eu uso óculos do chão Então nem vai parar Posso te dar que eu tô com o seu lugar pra me pegar Por isso que ela é minha Uma vez de luz ela brilha sozinha Dois mil reais no estúdio Hit nós cozinha Quem manda é a grita Quero ver subir subir lá Quero ver subir onde eu subi Dois melenden Dois melenden Tchau, tchau.